Sete vidas perdidas, entre elas duas crianças e várias famílias despedaçadas. O acidente na AGO 139 na manhã desta sexta-feira entre Piracanjuba e Caldas Novas assustou quem passou pelo local logo após a batida. Olha que acidente feio aqui entre Piracanjuba e Caldas Novas. O carro partiu no meio, gente. Os dois veículos envolvidos no acidente ficaram destruídos. Segundo a polícia, foi uma ultrapassagem que resultou nessa colisão. Esse carro foi partido ao meio. O motor e a suspensão foram parar a metros de distância do restante do carro. Um cenário de horror. Assim que os bombeiros chegaram, apenas o motorista do veículo e uma criança de três anos que estava na SUV ainda estavam vivos. Nós fomos o primeiro a chegar à viatura de salvamento. Nós deparamos com os dois veículos aqui no meio da pista. Parte do Corolla, estava aqui no meio da pista, metade dele. O Renault Dust já fora da pista, capotado. Uma criança de três anos arremessada para fora do veículo. Infelizmente não teve o que a gente fazer porque estavam todos em ópito, decretado pelo médico. O impacto foi tão forte que as equipes tiveram muito trabalho para retirar algumas vítimas que acabaram ficando presas às ferragens. Seguiam nesse carro de passeio os goianos Tiago Robert de Moraes, de 37 anos, e a amiga dele, Joyce Cristina. Na SUV estava a família mineira Laerte Rafael Pereira, o condutor, de 39 anos. A esposa dele, Nataliana Marques Alves Pereira, de 34 anos. Os filhos do casal Arthur Marques Pereira, de 11 anos, e Benjamin Marques Pereira, de 3 anos. Além de Eliana Marques Alves, mãe da Nataliana, que tinha 57 anos. A família de Tiago esteve no local e preferiu não gravar a entrevista. Mas contou que ele viajava para encontrar a namorada, que já estava em Caldas Novas. E levava junto uma amiga dessa namorada, a Joyce. Um grupo de amigos de Tiago, que seguia em outro carro, logo atrás, viu tudo. Eles devem ser ouvidos pela polícia para ajudar nas investigações das causas do acidente. Tiago deixa quatro filhos. A perícia passou a manhã colhendo vestígios e analisando o cenário da tragédia. A perícia basicamente faz a coleta de imagens, tiramos fotografias, fazemos as medições do local da colisão até o local onde parou o veículo, onde pararam as vítimas. A gente vai montar todos esses vestígios para determinar a dinâmica do acidente. E aqui, geralmente, a gente entrega o laudo em torno de dez dias. O Corolla estava seguindo para Caldas Novas e a Renault Duster seguia no sentido Piracanjuba, no sentido contrário, quando a colisão frontal aconteceu. Exatamente neste ponto. A pista é simples e não tem acostamento. A perícia vai indicar o que de fato aconteceu, se houve uma ultrapassagem proibida ou imprudência. A perícia criminal já adiantou que o estrago em que os dois veículos ficaram demonstra que os dois motoristas estariam em alta velocidade. Pelo estado dos veículos, o veículo Corolla, inclusive, chegou a se partir ao meio, a gente estima que a velocidade era bastante alta. E quando você tem uma colisão frontal, você tem uma somatória das duas velocidades. Aí se torna uma velocidade mais alta ainda. Os corpos foram levados para o IML de Morrinhos, onde ficam à disposição da família. A Polícia Civil de Piracanjuba deve assumir as investigações do caso. Após a remoção dos corpos e o trabalho da perícia, os dois carros foram guinchados e levados para o pátio da Polícia Rodoviária Estadual. O tráfego no local foi liberado após as duas horas da tarde.